Música Música Madrugada do dia 24 de dezembro de 2018 Estamos aqui na Praça Proté Em Santa Maria Magdalena Já no encerramento da apresentação do cantor Renato Renan Matos Nosso querido Renan de Trajente de Moraes Ele que vem fazendo um grande sucesso nas cidades da nossa região E desta feita se apresentando em Santa Maria Magdalena Por conta das casas comerciais Mistura fina do sabor e charme da serra Bem aqui no coração da cidade de Santa Maria Magdalena Música Música O silêncio aqui da nossa noite em Santa Maria Magdalena É quebrado por esse som gostoso de Renan Matos A gente faz a festa aqui em Santa Maria Magdalena Música 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 Música